Música Além de ser um município conhecido pela produção de batatas, São Lourenço do Sul abriga uma forte cultura pomerana, trazida pelos imigrantes europeus. Nossa equipe visitou uma família que ainda mantém parte dessas tradições para conhecer uma receita típica de bolacha de mel. Olá pessoal, nós vamos apresentar uma receita de bolacha de mel. É uma receita bem fácil de fazer e essa receita é típica da nossa região aqui, dos alemães pomeranos, que é uma receita tradicional da família do meu esposo. E vamos aos ingredientes. Música 12 xícaras de farinha de trigo, 3 xícaras de açúcar, 4 xícaras de mel, 4 ovos, 1 xícara de leite, 1 xícara de margarina, 200 gramas aproximadamente, 2 colheres de sopa de fermento, e 1 colher de sopa de canela. Então vamos dar prosseguimento à mistura da nossa receita. Música As 4 xícaras de mel, então. Música A xícara de margarina, Música Os 4 ovos, Música E a canela. Música Agora fazemos a mistura dessa primeira parte. Aqui a gente só faz uma mistura, mistura ligeiramente. Música Depois acrescenta o leite. Música O fermento. Música Dá mais uma misturada. Não tem mistério. Música E por último a farinha. As 12 xícaras de farinha. E mistura Música No restante da massa. Essa é a nossa massa de mel, então. Que não tem mistério nenhum. Música Essa é a nossa mistura. Já está no ponto. Agora ela vai ficar descansando por uma hora. Música Bom, depois de uma hora, Nossa massa Está pronta para Abrir no rolo. Música Vamos pegar uma parte dela. Música Precisa enfarinhar a mesa. Música Você pode abrir na espessura que quiser, aí é a gosto. O cortador pode ser do formato que quiser. Música Depois da forma cheia, nós vamos assar em forno quente, pré-aquecido, já há 15 minutos. E em casa, no forno convencional, que é o forno elétrico, A temperatura é de 250 graus, de 5 a 10 minutos. Aí varia de forno. Música Depois de fria, a gente vai dar o banho de chocolate. Música Mas na realidade tem várias opções. A gente pode passar o glacê, pode rechear ela com o sabor que quiser e passar o chocolate também. Mas hoje, no nosso caso, a gente vai passar da cobertura de chocolate, Que a Ana Paula e a Júlia, que são as minhas assistentes, já estão fazendo. Música 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 Tá aí uma boa dica para esse domingo de Páscoa. Se você não conseguiu anotar algum ingrediente ou perdeu algum detalhe, pode rever as nossas reportagens através do endereço tv.emater.che.br E também no endereço youtube.com.emater.rs E se você quiser mandar um recado para a gente, anote aí o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre, RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.che.br Encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau pessoal. Música 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 Música